Aliás, Amizade Arena é um dos melhores programas de esporte de São Paulo, viu, Sidney? Eu já fui convidado, mas sabe aquele convite que fazem assim, passa lá em casa, fizeram esse convite pra mim, e não dá o endereço, sabe? Então a partir de agora, Sidney... Eu quero falar de Nascar, quero falar de Nascar, eu não quero falar do meu time, não quero falar do Santos... Não tá no momento bom pra falar dele... Não tá no momento pra falar de futebol, tá? Eu quero falar de Nascar, né? Mas aquele convite, assim, passa lá... Será convidado, é que a gente tá... Não, 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 peraí, será convidado também, não, né? Será convidado. Será convidado, né? Pois bem, se você precisar, eu venho aqui buscar você, te levo até lá e te trago de volta, meu irmão. Precisa ter um amigo melhor. Não, não, a gente vai fazer um programa especial sobre automobilismo, e o Sidney Piesco estará lá pra falar sobre Nascar, Fórmula 1, enfim, vai ser bem legal. Bom, mas seria legal demais, hein, Sidney? Sabe quem seria legal chamar também? O Ricardo Arcuri. Também, ele pode chamar os dois. Porque ele veio aqui, e o cara é bom pra caramba, de Nascar, de automobilismo, também vale a pena. É um especial para o final de ano, automobilismo. Boa! Vamos chamar. Por favor, né, Seduca Reis. Vamos lá. Agora que acabou a Nascar, acabou só em fevereiro, eu quero falar alguma coisa. Ô, Sidney, nossa, temos que montar a pauta dele agora. Não, não, não. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Eu quis poupar o Sidney, porque o time dele tava lutando pra não cair. Mas não vou falar de futebol. Então, aí, eu falei, não, vai ficar numa situação constrangedora, mas agora o Santos melhorou, então... Mas, assim, é que time grande não cai. E o único time grande que tem aqui em São Paulo é o Santos. Por isso que foi o único que não caiu. Ai, ai, ai. É, realmente é melhor não falar de futebol. Não vou falar de otaku. Exato.